Gente, eu tô chocado! Quem diria que o judeu... Eduardo Costa fosse se casar, hein? Casou com Mariana Paula Straley no religioso e com uma festa luxuosíssima. Quer conferir tudo isso e muito mais? Então se liga na nossa vinheta que é rapidinho. Dez segundinhos. Roda! Menino, quem diria? Eduardo Costa e Mariana Paula Straley agora são marido e mulher. Casado no religioso. Não foi ela que... Não foi ele. Ela não era ca... Ah, enfim, vamos focar aqui na notícia. O casal subiu ao altar no sábado, dia 8 do 4, em Minas Gerais. Reuniu aí famosos e familiares no Aras do Cantor, que vale cerca de 30 milhões de reais. Só o Aras, viu? Fica uma fazenda avaliada em 30 milhões. O evento contou com DJ, músicos ao vivo que tocaram sucessos, sucessos sertanejos, sucesso da MPB, bombou muito, viu? A decoração luxuosa contou com diversos lustres no salão do jantar e na pista de dança, louça de porcelana, enfim. Doces estavam distribuídos pelo local em um bolo de quatro andares, todo branco, estava no centro da mesa. Foi uma festa muito, muito, muito luxuosa. O buquê é impecável, ela é muito granfina, ele também. Enfim, eles começaram a namorar publicamente em julho de 2021. Mariana é empresária em uma loja de roupas online com o seu nome e trabalha como criadora de conteúdo. Ela é mãe de três filhos, Luiz Henrique, Pedro e Tiago. Frusto do seu relacionamento com Eduardo Polastrelli. Polastrelli, lembrei, eu lembrei. Eles começaram a namorar, ah, já falei isso. Tá bom, obrigada. Vamos ver. Tem até chinelinho, chinelos brasileiros. Gente, poder de rico o povo e ainda um monte de arroba a festa. Que coisa. A internet não perdoa, vocês sabem disso, né? Um dos comentários foi, peraí, não. Desde quando Eduardo Costa é judeu? E outra, judeu se casa no sábado, porque parece que não pode casar no sábado, não. Judeu mesmo não pode. Por que que ele quis dizer que é judeu? Se eu descobrir, eu juro, eu volto aqui pra contar pra vocês. Não tô acreditando na notícia dessa, gente. Ai, meu Jesus. Ui! Ajeita, meu sofá. Tá bom. Vou ficando por aqui. Me segue, curta e compartilha. Fábio Dubu e Linguassota TV, porque o meu carinho é todo pra você, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.